Música Celebramos o teu nome Jesus, o nome acima de todo nome Aleluia Amém Música Em teus braços é o meu descanso 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 Vou caminhar em direção a tudo que me chamaste Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Eu não vou dar razão ao mal e suas mentiras Com autoridade eu vou dizer a todos que o teu poder me transformou e já venceu por mim Eu vou declarar Eu vou declarar Eu vou declarar Eu vou declarar O que está Rindo a palavra aqui Tudo irá mudar Eu vou declarar 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 De novo Pois estes sempre vencidos de novo Pois que divino sou em ti De novo, o teu poder em mim De novo, pois em ti nunca perdi De novo, o teu Espírito aqui De novo, o teu poder em mim Eu vou declarar o que está Diga isso Em tua palavra aqui, tudo irá mudar Pois em ti, sei que há poder Sem fim, eu vou declarar Somente em ti, no controle está Precisarei Sem fim, eu vou declarar Vamos dizer Tenho um peso Tenho um peso Estou em ti Perfeição Tua pena Desculpa a gente, vamos dizer Preciso Aos céus A tua voz Estou em ti Confio Vamos dizer Para sempre em teu amor Seguro eu estou Em ti Confio Vamos dizer Aos céus Aos céus As mãos Levanto Rendido a ti Eu canto A minha vida Eu sei Que tu guiarás A tua voz Acalma O mar e a minha alma Em ti descansarei No controle está Em vales passarei Mas eu não temerei Estás comigo Eu sei Tu me conduzirá E vida me darás Eu te preciso Você faz isso Com a gente Vamos dizer Preciso Aos céus As mãos Levanto Rendido a ti Eu canto A minha vida Eu sei Que tu guiarás A tua voz Acalma O mar e a minha alma Em ti descansarei No controle está Eu sei Eu sei Estás no controle Confiarei somente em ti Tua perfeição é incomparável Do início ao fim estás Para sempre reinarás Não há outro Como Jesus Vamos dizer Confiarei somente em ti Tua perfeição é incomparável Do início ao fim do início ao fim estás Para sempre reinarás Não há outro Não há outro Quando a gente controla a nossa convicção Vamos declarar mais uma vez Confiarei somente em ti Tua perfeição é incomparável Do início ao fim do início do fim do início ao fim estás O mar é a minha alma Eu te descansarei no controle Mais uma vez, clareza, clareza, clareza Ao céu as mãos levanto Em ti do a ti eu canto A minha vida eu sei Que tu guiará A tua voz acalma O mar é a minha alma E te descansarei no controle Eu sei Confiarei somente em ti Diga isso! Tua perfeição é incomparável No início ao fim estás Para sempre reinadas Não há outro Como Jesus Não há outro Tua perfeição é incomparável Não há outro Não há outro Não há outro Além de Jesus Não há igual de Senhor Tenho paz em Jesus Tenho paz em Jesus Tua perfeição é incomparável Tua perfeição é incomparável Tua perfeição é incomparável Tua perfeição é incomparável Ao céu as mãos levanto Rendi tu a ti eu canto A minha vida eu sei Que tu guiarás A tua voz acalma O mar é a minha alma Em ti descansarei, no controle estás